E olha, um idoso de 71 anos foi preso hoje em Rio Preto, suspeito de praticar golpes em comerciantes da cidade. Segundo informações da polícia, Januário Pompelo, morador de Cedral, usava um crachá falso do Procon e oferecia aos comerciantes uma versão atualizada do Código de Defesa do Consumidor e dizia que era obrigatória a compra do livro. A polícia chegou até o suspeito depois de uma denúncia. O Procon de Rio Preto alerta que não existe nenhuma versão atualizada do Código e os comerciantes não são obrigados a fazerem a compra.